Qual a melhor plataforma para rendimentos passivos no mundo cripto? Ai, 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 isso daqui é uma coisa complicada, cara. Eu vou explicar aqui para o Maxwell, tentar explicar bem rápido aqui. Então, Maxwell, desde a história do mercado de criptomoedas, desde a origem do bloco Gênesis, surgiram inúmeras empresas nesse mercado de criptomoedas que prometiam rendimentos através da renda passiva, vamos dizer assim, renda passiva. Aí, geralmente, não, geralmente não, cara. Todas as empresas, sem exceção, onde você depositava suas criptomoedas em troca de rendimento, quebraram, valiram. Inclusive, teve até aqui no canal Atlas Quantum, a Noobestrade. Na época da Atlas Quantum, eu não renovei o contrato com essa empresa porque justamente não tinha transparência. Não tinha transparência. Isso em 2018. E aí, a outra Noobestrade foi comprada pela Atlas Quantum e quebrou tudo. Cara, a verdade é que, a partir do momento em que tem alguém pedindo a sua criptomoeda e te oferecendo uma troca, um rendimento, uma renda passiva, principalmente em se tratando de, sei lá, uma renda fixa em mercado variável. Isso acontece muito também. Pagamos tantos porcentos, certo para você, 30% ao mês, certo? Não tem como você prometer, cara. Em resumo, todas as empresas que prometiam isso quebraram. E a gente viu aí, com essa quebra na FTX, o quebra-quebra também na BlockFi. BlockFi foi uma empresa que procurou o nosso canal para a gente fazer propaganda, publicidade aqui desse serviço. E eu disse não na época. E, cara, não era pouca grana. Era cerca de R$ 90 mil para a gente trazer aqui durante seis meses o teu patrocínio e o apoio da BlockFi. Eu não consigo confiar, cara, em nenhum tipo de site, plataforma que prometa rendimento. Não consigo confiar. Inclusive, não pretendo fazer nada com um tipo de parceria desse tipo, porque até agora não deu certo. E não, provavelmente não é... Não vai ser agora que vai dar. A única coisa que a gente consegue tolerar a nível de rendimento tem três formas aqui no mercado de criptomoedas. A primeira forma é você fazer stake de criptomoedas diretamente na rede original pelos recursos que cada blockchain fornece. Aí você tem rendas a partir de 4%, como, por exemplo, a Cardano. Aí tem a Radix, 9% ao ano. Estou falando aqui ao ano, pessoal, não é ao mês. Isso aqui não é pirâmide financeira. Tem a Secret, 20% ao ano. Tem várias criptomoedas. Mas aí você vai ver que a parada é em cada blockchain e em cada solução que essas blockchains oferecem. Segunda alternativa tolerável para você ter algum tipo de renda com criptomoedas. É através das corretoras. Aí, meu amigo, você tem que entrar com gerenciamento de risco. Imagina só, um trader. Vamos dar o exemplo de um trader. Um trader que está operando numa corretora com gerenciamento de risco, em hipótese alguma, ele está com toda a sua grana na corretora. Entendeu? Ah, eu tenho 10 mil reais em criptomoedas. Você não vai usar a corretora como carteira. Deixar todos os seus 10 mil reais na corretora. O que é tolerável do seu portfólio de total é em torno de 20% ou 30% do seu portfólio de criptomoedas que você, sei lá, separou para trade. E ao invés de você estar fazendo operações, você aproveita essas oportunidades que as corretoras dão. Geralmente, é um período curto. É cinco dias, uma semana, que você trava suas criptomoedas e ganha airdrops ou ganha uma rentabilidade em cima daquilo ali. Então, é tolerável isso. Desde que você não esteja com todas as suas criptomoedas na corretora fazendo isso. Entendeu? Porque toda vez que você deposita na corretora, você cede a custódia das suas criptomoedas para eles. Entendeu? Então, é muito perigoso. A gente já teve várias experiências ao longo da história também, que foram corretoras que quebraram aqui no Brasil, no mundo inteiro. A última foi a FTX. Então, todo mundo que estivesse fazendo algum tipo de earn, essas plataformas de earn que tem nas corretoras, perderam tudo, cara. Provavelmente, sei lá, mais para frente, talvez possa recuperar, mas não é certo. Não tem certeza de nada. E a terceira opção, que seria para você ter uma renda com criptomoedas, é através da DeFi. Aí já é mais arriscado. Então, dessas três alternativas a menos arriscada, é você fazer o stake da criptomoeda. Da própria criptomoeda, você faz o stake na rede dela, utilizando a carteira que ela recomenda. E aqui no nosso canal tem uma playlist só de stake. Então, se você entrar no meu canal e ver ali playlists, você vai ver que tem a playlist stake, onde eu mostro cada stake de várias criptomoedas, inclusive a NULS. Se você quiser fazer o stake da NULS, tem até como você fazer o stake duplo, né? Fazer o stake de NULS e NULS swap ao mesmo tempo, ganhando ali cerca de 10% em cada uma dessas moedas. Stake duplo, cara. E no DeFi, qual é o problema do DeFi? A situação do DeFi é a seguinte, cara. Você pode ganhar ali provendo liquidez, né? O que é prover liquidez? Em uma DEX, uma exchange descentralizada, já que eles não fazem a custódia das criptomoedas, porque numa corretora centralizada tem a custódia das criptomoedas. Quando você deposita criptomoedas na corretora, você está depositando na carteira da corretora. E os reais também, a mesma coisa. Quando você deposita reais, é reais na conta bancária da corretora. Então, quando você está fazendo numa DEX, não tem essa custódia. Então, o que acontece? Quem provê a liquidez são os usuários, através dessa alternativa de você trancar algumas criptomoedas para que exista liquidez nessas corretoras. Por exemplo, eu tenho aqui 100 dólares. Aí eu estou trancando lá nessa corretora descentralizada 100 dólares. Aí o fulano trancou lá BNB, 10 BNB, né? Trancou. Aí acaba que tem BNB e tem, através de tudo isso, meus amigos, graças aos contratos inteligentes. O que eu expliquei para vocês em outra live. Através desses contratos, não é necessário intermediar. Então, quando uma coisa executa o contrato inteligente, manda a parada um para cada lado. Manda o SDT para uma carteira e a BNB para outra. Mas os usuários que proveram essa liquidez, deixaram essas moedas disponíveis lá para que tivesse uma liquidez nessa corretora, eles ganham parte das taxas desse trade. Então, está lá, eu deixei o SDT como liquidez, aí teve... A velha deixou BNB na carteira dela lá como liquidez. Aí o que acontece? Veio outra pessoa e decidiu comprar BNB. Tem BNB para vender porque a velha deixou BNB lá disponível. Ah, a pessoa quer comprar o SDT, quer trocar BNB por SDT. Tem o SDT porque eu deixei disponível. E aí eu ganho parte das taxas desse trade por prover essa liquidez. E tem outras formas também, cara. Tem stake também dentro de DeFi. Tem... É você ganhar com empréstimos, fornecendo liquidez de empréstimos. Você empresta essas criptomoedas, que é basicamente uma penhora que você faz, né? E aí ganha também taxas. Se a pessoa não conseguir pagar também, você já ganha... Não tem, de certa forma, prejuízo. Mas é muito importante frisar, cara, o risco das DeFais. Existem muito hack, muita história de hack. Pessoas que foram... Protocolos que foram drenados, né? Que tiveram... Que, porra, deu prejuízo. Deu prejuízo, morreu no meio do caminho. A galera perdeu. Então, DeFi é bacana, né? É uma maneira também de você ter uma renda, mas é mais arriscado... É a mais arriscada das outras duas que eu falei. A menos arriscada é você fazer o stake da criptomoeda diretamente na blockchain dela. Espero que vocês tenham entendido isso daí. E aí... Obrigado.